E aí pessoal do Power Up VR, beleza? Aqui é o Kerr e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Power Up Band. Dessa vez eu trago pra vocês a quinta parte do Let's Play do Game, Kirby's Adventure. Jogo aí original pro Nintendinho e adaptado pro Nintendo 3Ds. Então vamos lá continuar a nossa gameplay. Vamos aqui, estamos com 46% no level 5, né? Que é como se fosse um mundo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, então vamos começar aqui o mundo 5. Hoje provavelmente a gente vai zerar ele, eu não sei. Opa, pega aqui e deixa, ó. Daí você vai mexer um pouquinho. Hoje que tá meio ruim aqui. Tipo, descolou um pouquinho, né? Mas... Pronto, morreu. Vamos cair aqui. Morram. Vamos matar todo mundo. Droga. Velho... Será que não tem mais nada ali embaixo? Eu acho. Ah, deixa eu ver aqui. Ai, foi, foi. Acho que... Acho que tem. Preciso mais cuidado aqui pra não cair. Bosta. Bom, todo bem, né? Vamos lá. Vamos ir de novo e vamos pelo cantinho pra ninguém nos pegar. Ah, foi mais esperto que vocês, trouxas. Peguei. Vamos lá de novo, lá pra baixo. Ai, achei. Ah, um botão. Beleza. Ativamos o quê? Ah, tá o pegador lá. Aquela maquininha de pegar. Morra. 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 De novo. Não. Volta. Já vou. Era. Peguei. O que é isso? Sério, o que é isso? O que isso faz? Não, eu quero saber o que isso faz. Seus lixos. Quero aquele bicho de volta. Não, droga. Vamos lá, vamos lá. Vai, eu quero outro bicho. Bicho. Vai. Peguei, peguei. Ah, porco espinho. Aí sim. Ah, moleque. Beleza. Espinhamos o cara. Ou espetamos, né? Tanto faz. É a mesma bosta. E conseguimos um, finalmente, depois de tanto tempo. É uma vida, ó. Nós estamos com quatro vidas, né? Ok. Cair. Beleza. Vamos para a fase dois. Entramos aqui em uma caverna. Um sugão. Não. Vamos ficar com o porco espinho mesmo, que o cara é da hora. Beleza. Ou perdemos nosso poder, droga. Vamos subir aqui. A gente tem que achar uma garrafinha ou um daqueles M's lá que a gente tá só com um pauzinho de poder. Cuidado pra não encostar. Beleza. Vai, apareça. Vai. Cadê tu? Preciso de uno. Hahaha. Não era pra eu ter feito isso, mas beleza, né? Ui. Saia. Isso. Ah, ali tem a Fireball, eu vou morrer aqui. Vamos lá, pega, pega. Opa. Ah, eu tô... Eu tô com poder, agora é que eu vi. Beleza. Estamos com a Fireball já. Olha que da hora. Hahaha. Beleza. Entramos de novo. A gente não para de entrar e sair em ponto, mano. Só tem ponto nesse negócio. Vamos lá, eu quero que você morra. É, em vez do Kirby... Aliás, em vez do Sheffield morrer, o Kirby morreu, hein? Lixo. Vem na hora de eu pegar... Peguei. Soltei. Agora vamos ver o que você faz, seu lixo. Morra. Eu pego o negócio. A gente atira, você pula. E aí você corre, solta a estrela. Eu pego, eu atiro em você, eu sugo o seu poder. Eu fico com o Hammer, e aí eu saio. Porque eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Vai, só falta você morrer, querido. Morra. Lol, o cara sumiu. Então tá, né? Deixa o cara sumir. Todo mundo sumiu na hora que quiser. Que isso, lixo? Como assim? Não, o Hammer. Ótimo, perdi o Hammer. Entramos aqui. E quatro? Nossa. Então tá, né? Quatro tá tão... Beleza. Vamos para onde agora? Vamos ver o que tem nessa sala que a gente vai pegar poder. Museu 1. Tem a... Pé... Poder de pedra e o tornado. Vamos pegar aqui o tornado e vamos sair. Ha, ha, ha. Tornado, tornado, tornado. Tornado, tornado, tornado. Vamos aqui na fase 3. Tornado, 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 tornado. Passamos aqui pelos canhões. Beleza? Vamos entrar aqui. E agora vamos inflar para subir rapidinho. Tornado, tornado, tornado. Agora vamos dar certo Podia bem chegar Um meta aqui Ah, feio, eu queria aquele poder Eu vou fazer aquele poder Chegar um meta Knight e dar o poderzinho De super lá Seria mal útil Vamos lá Vamos atropelar todo mundo Atropelar todo mundo Atropelar todo mundo Depois perder o poder Aí vou ter que o poder E nós morremos no espinho Ele é só mal troll Eu sempre coloco o espinho quando você pega o Poder de pneu Beleza, peguei aqui a Will Hot Wheels Morrão, morrão, morrão Pé, pé, pé Nossa Até combinou ali Morra, morra, morra Morra Beleza, né Então Deixa a gente Lola, nem sabia que aquele bicho tinha poder Deixa a gente sem poder de Will Eu mesmo, né Não tá Lixo Não Quase que eu morro ali Será que tem uma porta aqui? Deixa eu ver Nossa Só eu mesmo Tinha uma porta aqui Eu preciso do poder da pedra Eu preciso do poder da pedra Pelo menos Pelo menos a gente pegou a vida, né E a gente no caso Que não Sofriodano E tal E agora a gente não precisa mais ir lá Nossa Beleza Vamos aqui então Passamos Beleza Droga Perdi Poder Até que não era tão Bom, né Assim Então tudo bem Beleza Ok Ok Eu tinha certeza que eu ia Bater Então tudo bem, né Todo bem E completamos a fase Três Velho Tô piorando Acaba de ir aqui No negócio de Pegar A altura Mas até que no último A gente foi bem, gente Foi lá não, né Não No último a gente foi no 4 Melhor Tô com uma volta de enorme Aqui Eu faço Xixi Mas eu aguento Se não der Eu dou uma pausa Aqui, né Porque ninguém é de ferro Rô Tantan 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 Eu quero aguentar 20 minutos Nesses bloco Aqui Mas tudo bem Eu não quero compartilhar Meus problemas pessoais Tantan 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 Aí Aí Pegamos a vida E passamos Nossa Perdemos o poder Ah não Gente Só bateu um pouquinho Ali Beleza Então vamos derrotar aqui Os caninhos do Matic Knight Que uma hora nos ajuda E outra hora Nos atrapalha É mais fácil engolir eles Que dá Beleza Engolir Engolir Vamos todos engolir Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalalalala Peguei você Peguei você Peguei você Aí Liberamos a porta Agora vamos subir aqui Tantan Tantan Nossa Aquela ali parece uma porta Não é não Ah é uma porta Então está bem né Vamos ver se não tem mais nada ali Beleza então Vamos pegar aqui e voltar Para essa portinha secreta Tantan 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 E liberamos o que O que Ahá Os gladiadores Que legal de lutar né Com algum Chapão Acho ruim Drogo Vai cachorro pra Jotis Seu lixo Vai logo Ai 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 Tantan Tantan Vamos engolir todo mundo aqui E passar aqui Meu Deus Que que é isso Tá piorando ainda Puro Acho que eu aguento mais uns 5 minutinhos Ai 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 Beleza, entramos aqui Vamos pegar o Arpstar E passamos entre as árvores Isso seria da hora em 3D Entramos aqui pela portinha Agora tem um monte de caminho aqui Pra deixar a gente todo confuso Vamos pegar aqui de espondo Isso daqui é um labirinto Não, não, não Não, não Tá com o maior pressentimento Ah, nossa Nem tinha visto aquele cara Morra, morra, morra Pé, pé, pé Você vai morrer porque Eu tô com um chulé Nossa, então tá, né Isso, não bate mesmo Morra Nossa Nossa Como assim Não morreu ainda Você vai usar aquele tronco Que seu Velho Te bati Que negócio Você vai Levanta amor do seu lixo Ótimo Agora eu ia morrer Então Então vamos pegar aqui um negócio de fogo mesmo Que deve compensar mais Que deve compensar mais Morra, morra, morra E foi muito fácil Morra, morra, morra Vamos sair daqui Vamos sair daqui Antes que tirem nossa Fireball de novo Vamos ver Vamos ver se agora eu vou bem É dois É o que a gente sempre pega mais ou menos É o que a gente sempre pega mais ou menos, né E a gente esqueceu de pegar alguma coisa aí na fase 5, né Depois eu vejo, né Acho que era algum botão Ou sei lá Mas eu não vi nenhum botão, não É que é difícil mesmo O negócio Olha como é fácil fazer os negócios Só ir pulando assim Beleza E pular nesse, nesse, nesse Ai Pula, 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 pula Isso Roda pro ar mesmo Vamos lá Correndo Hahaha Não deixei ser atingida por ninguém Não fui atingido Hahaha Eu estou atravessando esses negócios Lol Vamos correr aqui Peraí, peraí, peraí Eu acho que eu vi alguma coisa Não vi? Eu lembro de alguma coisa desses coqueiros Ou será que não? Eu não sei, vamos ver Aha, estava certo o coqueiro Ótimo, a gente precisava de algum tipo de martelo Pra martelar esse que eu lembre A gente trava um negócio especial pra ativar o negócio, né Mas como a gente é lixo A gente não tem Ah, a gente devia ter pegado um poder de pedra DROGADO Será que dá pra voltar? DROGADO Sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai da frente, sai da frente Que tal é esse terra, hein gente Dá pra voltar Aê Primeiro vamos nos livrar desse poder aqui De bandeirantes De bandeirantes Não, 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 não é de bandeirantes Esqueletas mesmo Beleza Preciso de um poder Preciso de você Ah, tá, entendi É só eu ir correndo aqui Ah, não Deixa eu só ir lá E voltar de novo Beleza Beleza Agora as pedras já ressurgiram De nada Então Vamos ir correndo Aqui Vai, 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 vai Droga Opa Que ótimo Eu devia ter ido um pouco mais pra frente Vamos lá que você consegue Quer ouvir? Tum, 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 tum Tum, tum, tum Eu apareci na live do Gui Oss Ontem, sabia pessoal Má usei pessoal Ontem eu joguei Mario Kart 7 com aqueles caras Na live do Gui Osses Na live do Gui Osses Beleza Aí eu não consegui entrar no Gui Osses Aí eu não consegui entrar mais Tum,nom, tum, 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 tum Então eu acho que eu era pedra ou era martelo Então E droga Foi, ativa lixo É, não dá Fizemos tudo isso por nada, pessoal Droga Aí, viu? Era pra ativar aquele bagulho lá Mas então, sim Gente, é muito lixo Que coisa rosa Ótimo Pegue seu poder de pedra Seu lixo E pioramos mais uma vez 5x5x5 E agora só vamos derrotar o chefão Pra dar um complete nesse vídeo, né? E aí vai ficar faltando mais alguma coisa de novo Beleza, pessoal? Então terminamos mais um episódio de memória Da iPad Lixo Ele não deixou mostrar o chefão, né? Então vamos no próximo vídeo Então se você gostou do vídeo, deixa um like aí Adicione as favoritas, ajuda bastante na divulgação Valeu aí por assistir até o final E até o próximo vídeo aqui no PowerUpBR Falou-se E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.